Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero fazer um vídeo num lugar diferente, casa dos sogros, família reunida, e eu tirei um tempinho para vir falar algo da parte de Deus para o seu coração, que eu tenho certeza que neste momento está precisando ter a sua fé edificada. E o Senhor, Ele manda te dizer, até quando você não vai entender que o teu Deus está no controle de todas as coisas, que podem tramar em oculto a tua vergonha, a tua destruição, mas o teu Deus é aquele que te sustenta e em público continua honrando a tua fé. A Bíblia nos diz que um certo dia tramaram contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque sabiam que eles eram verdadeiros adoradores e prepararam uma fornalha sete vezes mais aquecida para lançá-los lá dentro, para tentá-los destruir. Mas a Bíblia diz que quando eles entraram naquela fornalha, eles não entraram sozinhos. O Deus de Israel, o quarto homem da fornalha, entrou com eles naquele lugar e os fez passear no meio daquele fogo e fez companhia e os livrou da chama que ali estava. O Senhor, Ele manda te dizer, deixa que tramem contra a tua vida, deixa que falem contra você, deixa que tentem te destruir. O teu Deus é aquele que te sustenta e ainda que aqueçam uma fornalha para te colocar lá dentro, você não entra lá sozinho. O teu Deus, Ele entra contigo para te dar vitória. Sabe o que foi que Deus fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Ele inverteu a situação. A situação que era para vergonha e destruição. Deus transformou em situação para honrá-los em público. Deus manda te dizer, te prepara, porque esta situação vai ser invertida. Aquilo que o inimigo criou para ser tua vergonha, aquilo que o inimigo criou tramando para tentar destruir a tua vida, o teu casamento, o teu ministério, Deus vai inverter e vai fazer essa situação se transformar em situação para que a sua fé seja honrada diante de todos. A Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram daquela fornalha, eles saíram intactos e todos glorificavam o nome do Deus que eles serviam, porque eles viram que algo sobrenatural aconteceu. Deus manda te dizer, quando você sair desta situação que tramaram contra ti, você vai sair honrado e o teu Deus glorificado, porque eles saberão que algo sobrenatural aconteceu na tua história. Não te preocupa, aquieta o teu coração, porque aquilo que seria para a tua vergonha, para a tua destruição, Deus vai transformar em honra para a tua fé e glória para o nome dEle. Confia no teu Deus, porque Ele é contigo. Amém?